Música Mas espera aí, eu fiquei aqui num pormenor, Tiago Almeida, que eu acho que é muito importante Teresa Baby Ah, Teresa Baby É Baby? Qual é o nome que tu tratas da cara metade, namorada? Eu tenho Baby Sim Mas eu tenho um problema que é, eu já não consigo dizer Baby, nós falamos aqui Ah, tem vozinha É aquelas cenas que chegam a um acordo antes de começarem namorados É, pá, nós não vamos ter vozinha de casal Mas tem E tu avó, sei, teu casal Sim, sim, sim Você, que começou a rosar Claro Mas agora já está Baby, vai, como é que era? Imagina, deixa-me pensar É tipo Mas fazem vossas ternorentas? Tipo, Baby, que filmes vamos ver? Só falam nessa voz Só falam assim, é mesmo um problema, pá Mas é um problema de... Não, mas são de sério, estão a discutir, tipo Tiago, não me vias Tiago Não, mas quando a vez acorda... Imagina, hoje acordava-me foi tipo Dormiu bem? Então imagina a carícia Como dormiu o meu bebê? Dormiu bem? Dormiu bem Fiz o sininho como deve ser Sim, sim, sim Foi bom Vocês, qual é que é a bicho, não é? É bicho, sim, senhora Não é assim tão ternorento Eu acho bicho merda Eu acho fofo Achas ao final? Bicho merda? Bicho E temos aqui a bolada de cabeças Bicho merda Bicho é merda É bué Não, eu tenho um cara de vergonha de chamá-lo bicho Às vezes chama à frente pessoas que... Chamei o bicho Bicho Porque bicho eu acho que dá para todas as situações Tipo bichinho E é bicho Tipo bicho, olha lá Está aqui a taça dos estrés em cima da mesa E olha a cara do gajo É assim, igual E ele diz bicho às vezes quando está chateado E eu pensei O teu final não está assim, estou chateado Ah, eu digo baby sempre também Oh baby, pelo amor de Deus Fica-te mal Não me tens tempo ali Mas eu não consegui levar a sério Uma pessoa que me dissesse baby, vá lá Fica-te mal Não volto a fazer isso Mas no outro dia nós estávamos meio a discutir Foi uma discussão Foi mesmo estúpida Nós até pensámos em apontar as razões das nossas discussões Esta começou porque ele me pediu para sair da frente da lareira Pronto Mas eu posso explicar Ele é tipo Ele é obcecado por lareira Tipo ele é obcecado É o fogo, não sei Imagina Chegues quantos anos? 72? É tipo velho das obras Ao velho das lareiras também Ele é o velho da lareira É o velho do fogo Tipo eu não sei se isso é um problema ou não Temos de estar aqui a abrir uma porta Mas ele elogia a lareira Bem, este fogo está hoje Sim, não Ele é a lareira Fico com ansiedade Ele é a lareira Imagina, a lareira não pode estar a bombar Enquanto eu estou a ver um filme Porque senão eu estou Metade do filme Metade do tempo focado no filme Metade do tempo focado na lareira Ele está a olhar Eu ouro a ele Ele está a olhar na lareira E ela começa a perder intensidade Estás a ver e eu já estou Se calhar vou pôr ali mais um pauzinho dazinho E comentas com ela Vem, me fala isto Sim, eu não quero saber Só E eu estava com um boé frio em casa E fui pôr E fui encostar o rabo E ele ia à lareira E ele faz-me só assim E ainda por cima estava o telefone Bem irritante E ele Ainda por cima acho que tinha um assunto importante Deixa eu ver a lareira mulher Sei E eu assim E eu desligo o telefone e digo Desculpa, mas a lareira é para aquecer Não é para tu olhares E ficámos a discutir Boa tempo depois deste O problema é que na minha cabeça Também é para eu olhar, percebes? Claro, claro Também é para eu contemplar a lareira Mas achas que vais ficar maluco das sandálias? Ah, completamente De repente e para uma fala Encontrei aqui umas a três horas e mais Sim, sim, sim Epá, já tenho jogos Vou comprar umas eclógicas Sim, já tenho jogos para fazer comigo próprio Imagina, na primeira lareira que fiz Usei três sandálias Agora só posso usar uma Que pau de homem Que tesão Não é de ficar maluco Quem sabe fazer uma lareira Mas olha que é de homem, pá Mas ele a fazer lareira não é de homem Sim, mas imagina Estou a perceber Não, e não é isso Uma coisa é que tens os materiais todos Estou a perceber, é vulnerável Uma cena é fazeres uma lareira Tens os materiais todos ali à mão, não é? Outra coisa é fazeres uma lareira no bosque Tens um pau e tens uma pinha Isso é que é de homem Eu num bosque morria uma hora Tens a ardícia Porque não te safavas Morria e ligava logo à três a dizer Como é que é? Imagina, agora Entravas dentro do meu carro Deixava até Monsanto Morria, amanhã Morria, amanhã O que é que fazias? Juro-te que morria mesmo Não consigo Imagina, a maior parte dos meus amigos Adoram a descoberta Sim Que é, epá, foda-se Adorava ir para a Moldávia Com uma tenda Eu sou um caso assim Mas é durante uma hora Uma tenda e uns quilos Epá, eu tipo, pá, não Quer estar num hotel Airbnb Ali que é calminho Fazer Monsanto Fazer Monsanto Ser telemóvel agora Já Qual é a primeira coisa que fazes? Começa a correr e a gritar Tudo nu Não estou brincando Não, mas tem graça Porque eu percebo que isso seja um bocado loser Ligar a namorada muitas vezes Mas eu sinto-me mal Eu só não quero é Mas eu estou tão viciado Vá lá se percebes Que eu também já vi que tu Eu bordo a vez que estou a vos ouvir E tu dizes-me era tipo Ah, isto sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E por isso é que eu estou a perguntar Também fazes isto Que é, eu não quero ter a dúvida na minha cabeça Que é, imagina Eu estou com dúvida de onde é que está As pantufas E sei que a transa tem a resposta Eu vou estar a perder tempo à procura Onde é que estão? Ele tipo Tiago, ligaste-me para as pantufas E eu Mas sabes a resposta? Então não me lhes vir, pá Diz-me só Parece que estou a olhar para um espelho Imagina Lá de cima Mas fala Onde é que estão os meus ténis? Como se ela soubesse Eu ouro mais há duas horas Sim, claro Estou ali O comando da televisão Onde é que está? Eu é que estou sempre com o comando da televisão Não, mas no outro dia ligaste-me No outro dia ele estava aí para o ginásio Eu estava a trabalhar Não sei Não se calhar nem estava a trabalhar Estava tipo com a minha mãe Ah, estava com a minha mãe No meu quarto de inglês E ele liga-me Porque eu ia ao ginásio E eu assinto Ele vai me perguntar onde é que está alguma coisa E não atendi Não atendi Pânico na minha cabeça logo E agora? Como é que eu vou ao ginásio? Impossível Já não vai acontecer Passaram três segundos Mensagem Onde é que estão as minhas aveianas? E assim Rui, pá Onde está no sítio das aveianas? Tipo, onde está sapatos? Tipo, no sítio de sapatos E não encontrou Não foi ao spa Não foi a... É que ainda é possível Eu vou para o ginásio Eu estou a ficar velho nesse aspecto Que é Eu tenho que ir confortável ao máximo para o ginásio Imagina Pensar nas situações Se eu quiser ir ao spa Chinelos Não é spa que se diz, né? Sauna É tipo banho turco Sauna Os calções de banho Onde é que estão? Preciso tudo Estás a ver Mas não sabe onde é que está nada Mas isso é amoroso, pá Revela amor Achas? Eu acho que revela a dependência Olha, como é A dependência, pois Não é? Vamos começar a não ligar Vamos começar a não ligar Para ver se vocês até vêm assim Até vêm Aí vai estranhar Aí vai estranhar Nunca me ligas Já não precisas de mim Acredita que Se não me ligasses Para saber onde é que estavam as aveianas Eu não me ia perceber sequer Olha, tu faz esta cena com a Teresa Que é Muitas vezes, por exemplo Vais jogar para lá Sim Ligas-lhe Só para avisar Olha, vou jogar pádel Importas-te Não, eu ouvi Não, não fazes isso Não te relacionas com isso Não, mas eu percebo É porque eu sou muito distraído, percebes Ah, não E às vezes como combinamos Coisas en passant Eu não faço ideia Se temos alguma coisa combinada Para o dia a seguir Sim, sim, sim Então vou só ali a palpar terreno De uma forma subtil Olha, amanhã Amanhã Se calhar está a pensar em jogar pádel Ou não É como tu quiseres É como tu quiseres Eu tenho pádel sábado Mas posso desmarcar Porque não sabe se combinamos Estou com os fins de semana É sempre crítico Sim, sim Ele não sabe se marcámos É tipo, vamos às compras Não Mas vocês são aquele casal Que tem tudo Ou seja Há aqueles casais Não é? Não Ok, aquele casal que é Sábado às 10 Temos que ir comprar pão Para às 11 Temos que ir comprar o bacate Ao meio-dia Porque é o almoço Às 11 Temos que ir Ah, não Fazemos planos Ele é que não gosta Mas eu gostava Eu gosto bem de planos Há ali uma interna Eu também não gosto Daquela malta que Vai de fim de semana E chega à Madrid É tipo, então e agora Vamos a onde almoçar Não, está marcado És tu E acabas no barulho Não, não, não Eu sou ao contrário Mais uma vez Estás a ver Sou o gajo que vai sem planos Ah, vai sem planos Às vezes que acho Que chega ali É tipo, epá, olha Vamos ao barriarquim Vamos ao barriarquim Mas aí por também Sinto um bocadinho seguro Que a Mafalda faz o Exatamente Exatamente E vai Passa uma eterna criança Que nervos Às vezes olha para mim E apetece-me bater Sabes Tiago Um tiro lá quase Talvez Achas? Porquê? Mas qual é que é a solução também? Cagar em mim? Não me responder? Não É tipo, deixar lá o visto no WhatsApp Onde é que estão as minhas pantufas? Viste no WhatsApp Procura, cabrão Sim, procura Não, não, não Ficava-te mal Pode ser as raras aqui? Aqui, estás à vontade Então não podes, quer Podes, quer Não sei, não sei Qual é que é a merda Pá, isto é uma pergunta clichê Mas eu gosto de saber Que Tipo, mais vos irrita Que Não é merda que mais vos irrita um no outro É tipo Coisas que É sabido Que isso que tu fazes A mete doente Ah E é sabido que Aquilo que ele faz A mete Ou seja E continua a fazer sempre Tipo, já te pedi pá Eu só tenho uma com a falda Pá, é umas 20 minhas, não? Tenho uma tua bué Pá, Mafalda É quando ele trai É uma merda Pá, não volte Para, baby Mas depois não leva certo Porque ela diz baby Exato Eu acho que não está assim Estou chateada Por acaso baby, não dizemos Mas Há uma coisa que a Mafalda faz Que é Ela não sei porquê Acha que os objetos Vão ficar em suspenso No ar Então imagina Ela passa-me uma garrafa de azeite E eu ainda não tenho lá a mão A mão ainda não está pronta Para agarrar Tipo assim Exatamente E ela larga Estás a ver? Porque na cabeça dela Tipo, esta garrafa Vai ficar Dois segundos aqui No ar Não, eu confio bem Eu faço isto de toda a gente É uma caixa de toda a gente Sabe-se? Isso é Não sabem? Não As mulheres não sabem tirar coisas Teresa, passa-me a água Sim Está aqui Mas não está em mano Tipo assim Sim, sim, sim Não, mas isto não é de atirar É depois Tipo Ai, espera Tirei aqui o microfone Não tem força nas mãos Sim, sim E apanhar Estou lá este copo Ah Eu dou-te logo Ah, mas ele teve aqui um suspenso Dá-me lá Às vezes é com força a mais Não sabem medir a força Não sabem medir a força E apanhar coisas Às vezes E apanhar coisas E apanhar lá isto Faz tipo assim E cai Não sabem? Sim, sim É uma coisa que me irrita Eu acho que ela já está um bocadinho melhor Atenção Ainda não está resolvido Mas elas partiram coisas reais Estás a brincar A garrafa de azeite é É para o nosso Copos, sim Copos, não temos coisa Para o nosso Depois molhas o pão no azeite Desculpa Mas sim, parti coisas lá em casa Depois vai o Oscar Partiu o quê? Foi um copo? Mentira, mentira Estou a brincar Não, a azeite foi só duas vezes É pá, sim Mas tem a mesma coisa Duas garrafas de azeite Partidas no chão Não, é chato É chato Pior não é partido É limpar azeite É horrível Azeite com vidrinhos É mesmo muito difícil Estás a parar aqui no por cima O líquido quando rei no chão É dez vezes mais Sim, sim Tipo se eu entronar agora Esta água aqui É bué É bué Então azeite Seus problemas primeiro Não são muito chatos São muito chatos É nujento Ok, mas sinto que a dela Vai ser melhor Não, não é melhor Se calhar vocês não vão entender Mas ele às vezes Não é melhor mas é pior É mais grave Não, se calhar vocês não vão entender A gravidade Mas ele às vezes Eu acho que ele me trata Um bocado como Como se fosse um amigo dele E chama-me Puto Man Ah, fica louco Pronto, quando ele me chama man Aí é tipo Não falas assim comigo Porque se começa a chamar man Daqui a dez anos Já não temos intimidade Somos amigos Aliás, e foi aí que a discussão Pós-lareira ficou um bocadinho pior E tudo Porque estávamos a argumentar E eu tipo Man, estava a ter pedido Para sair-te da frente da lareira E ele chamou-me man Como se fosse uma prioridade Estás a ver? Ela resolveu um assunto Pá, a lareira Eu tenho que ver a lareira Man, sai daí caralho Foi assim, man Ele tratou-me Como se fosse tipo Irmão dele Ou amigo dele Ou não sei bem Tratas os teus amigos Sim, sim Tratas-te-me igual Foi man Foi com man Parece que tu no meio Daquele grupo de amigos É bem malito Mas já pedi boi a vezes Por favor, não me chames man Chame-me outra coisa Man, meu E meu também Não sei quem é meu Meu? Meu também não é fixe Conheço-te de algum lado Quase há três anos de namoro Conheço-te de algum lado Que estou ótimo Não me tratas assim Eu não sou os teus amigos Lá da escola Por isso que começam a ser Guarda pessoal Eu sou da tua rua Ok Eu sou da tua rua Ok, ok, giro É justo E tu? Agora partilha uma com a Teresa Não, porque eu achava que Coitada, ela não se vai poder defender Não está aqui Não, a Teresa não tem muita razão Ou seja, tem mais eu Como é que é? Tem mais ela razão Mas são coisas Ou seja, ela se queixa de mim São este tipo de coisinhas de Man De man Sim, deixar os ténis no sítio Em que ela não curte Exato Eu a que tenho mais queixa dela É que eu achava que algum de vocês Ia dizer por acaso Que é A merda que mais me irrita Tipo no mundo É Eu falo assim Acelerado Falo assim Porque estou Porque gosto Porque me envolvo Que sou uma pessoa com paixão És apaixonado Uma pessoa apaixonada Sim E portanto Eu não tenho que estar irritado Para falar assim Eu estou a falar assim Estou a falar assim Não acredito Já me estás a enervar Já estou a ficar com nervos Ele vai dizer uma cena De vez em quando Imagina, outro dia Estávamos à mesa A almoçar Família e não sei o quê E havia uma E o meu primo queria fazer um programa de jantar O meu primo fazia anos E queria organizar um jantar surpresa E eu Como o jantar era em Sintra Eu queria saber Se o jantar Eu achava que o jantar era em Sintra E ele não queria dizer E eu ia estar à tarde em Sintra E queria evitar Estar a ir Estar a ir Para estar a voltar Para estar a ir E disse Frederico Eu percebo Queres fazer a surpresa Mas eu já vou estar ao pé de tua casa E não me está muito a apetecer Ir, vir, voltar E ele É para o Tiago Mas é surpresa Eu ok Mas eu percebo Mas diz-me lá Tereza Ai Estás a estragar o mundo todo Ai Estás-te a passar Ai Já que sei Estás-me a enervar Estás-me a enervar E eu percebo isso E estava só a falar de uma forma normal E eu trazer Eu não me estou a irritar Ai Estás a ver E começo a dizer E começo a dizer para a minha avó Nem falem com ele Sim, sim Sim, sim E tu estás só a falar de uma forma normal Não é? Estás ali um bocadinho mais emocionado Mas é normal Estás a ver aquilo que eu te disse Que elas às vezes falaste mal Eu não Mas é só o meu tom Não, falaste mal aqui Falaste mal aqui E eu começo assim Tereza Pois imagina Estamos os dois assim E está a mesa toda Tipo assim Eu pareço um maluco E estou Tereza, tu já me conheces Tu já me conheces Estás-me irritado Vocês namoraram quantos anos? Oito Aí é boa Pá, mas é Ou seja E depois tenho a namorada do meu primo Que entra na conversa Sim, tia, calma É uma surpresa Ai, foda-se Mais irritado Começa a forrer E depois o que está a irritar mais é Pronto E depois ela não fica do teu lado Agora ela não está irritado Agora estou irritado Agora estou irritado Mas é um bocado aquela cena Das pessoas que te perguntam Estás bem? Ah, sim E tu estás bem Mas ficas mal a partir do momento Em que perguntam se estás bem É que eles vão até ao limite Não é? Fica-te a olhar nos olhos Mas estás mesmo? Estás bem Mas fala, estás bem Estou Mas estás mesmo? Agora não Agora não Exato, agora estou mal Agora estou em baixo Mas a Tereza hoje em dia Já faz grande esforço Para Eu vejo que ela às vezes Quero dizer tipo Ah, estás irritado Estás bem, estás top Até porque sabes Que estás a falar de uma forma diferente Não, porque eu sei Quando é que ela acha Que eu estou a falar de forma diferente É pá, ensina-me o truque então Até porque estás a falar de forma diferente Mas estou mal, eu não estou irritado Mas estás a falar de forma diferente Estás a ver, ela está a fazer o truque Tu estás bem Estás a ficar na merda Mas estou a ficar irritado Estás a ficar irritado Estás a ficar irritado Ah, mas também te dizeste, é isso? É pá, sim, sim, sim Mais ou menos Está bem, mais ou menos Mas de vez em quando É, dou ali dois ou três decíveis acima Estás a ver? Só porque estou um bocadinho mais emocionado É pá, falei dois decíveis acima Uma oitava Não gosto Não gosto de oitavas Olha lá como é que estás a falar Não, não digo E eu estou bem Olha lá, já viste esse tom Pá, mas eu estou-te a falar de uma forma normal Pois já está assim E depois como é que tu sais daquilo? É, como é que tu sais dali? Sim, sim, sim Não é? Pá, mas eu estava a falar de uma forma normal Eu estava-te a explicar E agora já estou irritado Sim, conseguiste Já conseguiste Conseguiste, parabéns Agora sim A coisa que é a culpa é minha E depois fica tudo mal e vou para cá Acabo eu a pedir desculpa E choras? Claro Tu choras? Não Não, nunca te vi chorar numa discussão Emocione, não Por dentro fico na merda Fico muito chateado Mas não exteriorizo Porque é só homem E os homens não falam Os homens não falam Tens que me pôr, sei lá Um bom brevarte à frente Um barrilhão Não vê-te Não vê-te Vai para o jardim de tanga Para a parte dos poetas Seminú Tu choras logo? Não, não choro logo Choro irritada Não choro de tristeza Pois é como a treza Quando alguém me irrita Bué Mas isto tem coisas, não é? Com ele, obviamente Sim, sim Ele é a pessoa que menos me faz chorar Tipo, imagina Um chefe qualquer irrita-me bué Uma decisão qualquer Uma forma como falaram comigo Choro de louco E não deixa-te aí imenso Tipo, controla-te-me a falar Para de chorar Sim Não consegues argumentar Porque estás a chorar Estás a toldar o pensamento Eu, em momentos da minha vida Gostava de não ter chorado Se pudesse escolher-me Na altura eu não conseguia escolher Deve ser um chatice Estás para irritar Estás a querer argumentar Estás a querer explicar E depois imagina Eu acho que é uma cena Que ninguém te explica Que é Tipo, tu quando és adulto Não podes bem chorar Tipo, em contexto de trabalho Tipo, eu sei que isto é estúpido Ah, claro Mas em contexto de laboral Tipo, imagina Perdes um bocado Tipo, o respeito se chorares O que é parvo Tipo, podia-se começar a mudar isto Mas não é fixe tu chorares Sim, mas uma dezena Da tua chefe E tu começas a dizer Mas a mãe nunca me tinha dito isso Exato Mas chega ao sítio Mas eu acho que isso Vem do facto Às vezes há coisas Que tu não vais poder dizer Imagina Tens ali uma autoridade Que é superior, não é? Pá, e sabes que há coisas Que te vão ficar ali guardadas Que tu queres dizer E não podes dizer Porque ou aquilo vai se interpretar De outra maneira Ou é o teu chefe E tu guardas ali aquela merda para ti E ficas E há por cima De dar-te um banana agora Mas era um bananão daqui Acho que é o facto De tu guardas as coisas E não esteriorizares Não sentes que os homens Se cá é tudo aqui Eu e tu com 60 anos Que havíamos chorado Há três dias seguidos Um dia que choremos Não, mas eu acho que os homens Depois acabam por ficar mais Tipo, mais sensíveis Talvez com a idade É capaz, é capaz Não sei Mas tu choras a ver filmes? Epá, tenho dois em que choro Como eu estava a dizer Não estava a gozar O Rei Leão É um clássico Ainda hoje em dia? Sim, sim O Exterminador Implacável O Exterminador Implacável Arrepia-me por todos os lados Ainda hoje tenho pesadelos O que seria? Sim, sim É o filme preferido O Exterminador Implacável hoje O meu filme favorito Epá, eu vejo o filme Eu sei É chuscante Eu sei, eu sei Epá, e fico com pesadelos Do Homem Líquido Juro-te Não sabes quem é o Homem Líquido? Epá, eu nunca vi Exterminador Implacável Estás a brincar? Dois? Ai, eu vou me retirar Nem dois, nem um Nem um três Há três Isso é criminoso Respeito Estás-me a dizer Ah, nunca vi o Bambi Eu já vi o Bambi Atenção O Velar Nunca vi o Bambi Para mim o Exterminador Implacável É um homem que está assim Eu tenho armas Tiago Almeida Tiago Almeida E estão garras no Texas Com uma lata de jola A lutar A ver o filme É muito mais do que isso Basicamente é uma mensagem Daquilo que pode acontecer Hoje em dia Nesta realidade Cada vez mais tecnológica E cada vez mais artificial Parece um glicinista a falar Sim Parece um ruitendinha Exterminador Implacável Não se põe o bão nela Parece que o bote não chega Sim, sim, sim Tu chora de um exterminador Implacável Não choro Fica arrepiado Mas tenho pesadelos Um dia a seguir Tipo, vou dormir Pai, arrepio-me Que o gajo me vai perseguir Por todo o lado Acorda a soar Quem é que é? É o Esfaz Negra, não é? É o Esfaz Negra A fazer-te Esfaz Negra A fazer-te Esfaz Negra Exato A falar Grita-te Esfaz Negra Faz de ti Exato E ele faz dele Olha, giro Não é implacável Tu não choras com nenhum filme? Não, mas gostava É uma coisa que eu tenho É um esforço que eu ando a fazer Nada, nem com o Titanic Não, eu conseguia chorar Mas pode haver-te Estou a ver o filme E estou assim E paro É Paras o choro Após tenho que estar a chorar Tipo duas horas Não, eu dei-me agora Deu-me agora há pouco tempo Com o Shelo Estou a obrigar-te-me a ver o Shelo Não é Shelo o filme que se chama Ah, não? É música É tudo igual Não é igual Não é Shelo Como é que se chama? Shelo Não é o Shelo, caralho Como é que se chama esse filme? Parece aquela partícula de a gente também A Star is Born A Star is Born, exatamente O Shelo Chegaram lá com o Shelo Não é assim É das músicas O Shelo Com aquela rapariga Canta Não é Mas o outro de olhos azuis Ganhou o Oscar É, é essa mesmo É essa mesmo Esse aí fiz o esforço Já contra-le-me um bocadinho Para não chorar Por que não choraste? Não sei porquê Não sei porquê Mas acho que nós ficávamos melhor Se chorássemos por acaso Ficávamos bem Melhor como assim? Ficávamos melhor homem? Ficava Melhor pessoa Ficava bem Melhor homem Ficava tenhas de serra Mas aí tu podes ir fazer Como é que se chama? Aquilo é a acupuntura Ou o que é que é? Eles picam tem sítio específico E tu choras Aquilo é tipo rio Já me acontece Esquece Babas todo do corpo Babas todo do corpo Eu não vi Mas eu sei Ele está a contar a minha história A história da Bafalda Ah, foste aí Pingas, pingas do corpo Ficá, completamente Sim, sim Não choras? Tu dizes aí a ver Aquilo parece um rio Sai tudo Calma, foi que aconteceu-me uma vez Só lá foste uma vez para chorar? Não foi nada Para chorar? Eu não fui lá para chorar Eu fui fazer uma acupuntura Não foi fazer o quê? Foi fazer uma acupuntura Foi isto que eu guardei Ele faz uma interpretação Das minhas histórias Que não tem nada a ver Ok Pois Eu estava-lhe a contar uma história E ele estava Meio a olhar para a lareira Meio a ouvir-me E percebeu a história E tudo ao contrário E assim Rui, se me ouvisses Percebias a história bem Estava-lhe mais a lareira, não é? Eu devo-te contar desta lareira Eu devo-te contar desta lareira Que fui à acupuntura Normal E tinha acontecido Uma situação Que eu não tinha chorado na altura Mas que se calhar Devia ter chorado Pronto E sentia que tinha acumulado Coisas em mim Choro E ela tocou-me num sítio E foi uma cena física Tipo chorei Não está a pensar em nada Só chorei E foi bom Libertador, sim Foi incrível Portanto, eu acho que Vocês deviam pôr essa agulha Nesse sítio Quase ir fazer? Eu arranjo-me do contacto Para chorar? Para chorar? Não, é mais fácil lá a acupuntura Vamos ver o Avatar 2 Dizem que é impossível Chegas ao fim Três horas Já vi rimo Riste Não rimo Não rimo Mas não é para chorar Não é para chorar Não é para chorar Quer dizer Dizem Não, eu agora tenho um problema Que é Eu choro Discursos Imagina, fui discursar No casamento do meu primo Fui padrinho Mas chorei Não fiz passar pela cabeça Mas consegues falar Ao mesmo tempo que choras? Não Eres daquelas pessoas De seluças ou não Enquanto choras? No casamento Comecei a discursar Sim Ali estou de gingão Fato de beijos Comecei E olhei para a frente E falei Não, olha Vou chorar Claro Em que momento? E lembras-te o que é que disseste? Lembro, claro Bom, não, não Estava ali a minha avó A minha mãe Coisa E chorei E depois o João Paulo Sousa O João Paulo Sousa Não é um homem como nós É um homem que sente-se E que chora Qual é o João Paulo Sousa? Estamos a falar de João Paulo Sousa? Da SIC? Da apresentadora Ele foi ao casamento também Foi falar comigo e disse Man, chora Deixa sair Deixa sair É melhor É libertador Mas ele perguntou-te antes De certeza, estás bem? Não, não, não Meteu-me assim a mão no ombro E disse Man, chora E eu Ah, ele chora Deixa eu te levar Deixa eu te levar É tão bonito ver-te chorar É bom É bom É para churizar-se João Paulo, ok, mas calma Mas não quero chorar assim Agora, dá-me a lembrar Estavas a contar disso E eu relacionei-me com essa história Porque eu também chorei no final do Big Brother Agora, com o último programa Olha, juro, também chorei Choro Comigo a chorar ou com? Não, chorei A ver o final do Big Brother, é? Churaste-te Churaste-te Ouve, na minha realidade Era possível que tu chorás a ver o final Porque a mim arrepia-me, não é? Churaste como? Ou seja, é o prémio Não Não me lembro nada disso Estás a brincar No meu último programa Não lembras nada disso Ah, pensei que estavas a falar da final Ah, conto de que eu Exatamente, a escolher o das pessoas Mas isso é emocionante É emocionante porque aquilo é Imagina, eu já fiz para aí sete Big Brothers Andei no espaço de dois anos Ou oito, não sei quantos E no final Aquilo há uma Há sempre uma coisa É sempre tudo igual Os finais são todos iguais A última peça que nós recebemos Da produtora É um brinde dos concorrentes Com o Big Brother Com a voz, pronto Ok Pai, aquilo emociona-me Boa, não te sabes ligar Porquê? Ah, porque Porque querias ali uma ligação Não só as concorrentes Tipo, as pessoas com quem trabalhaste Eles são a minha vida Durante aqueles meses Tipo, aquelas pessoas Estão dentro daquela casa Pode parecer estranho Mas eu vivo com eles, não é? Tipo, a minha vida Gira um bocado à volta deles Portanto, se uma mulher Apetece sair Tipo, eu tenho que ir lá Tipo, de repente Tipo Pai, acho que como muitas pessoas Também vêem o Big Brother Tu acabas por viver às vezes A vida dos concorrentes Vivo, vivo E já viste a gravação? Não, não, não tenho coragem Ah, pois é Ver-me chorar, não O resto tenho Chorar, não Pois, eu teria esse pânico Mas, por exemplo Eu e a Mafalda Falamos, pá Muito sobre rádio Televisão Menos Porque não é o meu meio Não é? Mas falamos muito sobre a rádio E o facto da rádio Teres estragado Um bocadinho a rádio Eu gostava de saber a tua opinião Tipo Estragou a música também Estragou a música também Mas se a comédia Também te estragou um bocadinho a comédia Ou seja Quando vais ver um espetáculo Vês sempre tipo Com um olhar analítico Tu estás ali Fui ao Comedy Club com o Vasco Elvas E estávamos a ver E damos por nós Só tipo a adivinhar O que é que vem a ser Imagina Se calhar pensaria neste assunto Que eu tinha pensado neste ângulo Claro, óbvio E estás a dizer Mas estás a dizer assim O que é simboeda específica Para vocês perceberem Imagina Agora não vou conseguir arranjar nada Mas tipo Era uma piada Estamos Não, era tipo Uma coisa que era Que é tipo Ah, é óbvio, vai para ali E antes dele ir para ali Enquanto as pessoas são tipo Já estavas a dizer Então pronto Agora vai dizer Tal, ok, giro E a malta risse Mas isso E há perda Mas eu tomei a mesma decisão E aliás Já falámos Eu e o Rui Já falámos bem disto Não estragar tipo Televisão em rádio Às pessoas Porque as pessoas Tipo imagina Às vezes me perguntam Obviamente Como é que é Não sei quantas Como é que é Não sei o quê Tipo os apresentadores Imagina Ou os atores E eu digo sempre São boé fixe Eu nunca digo Tipo Uma pessoa que é fora do meio Imagina Eu digo mal das pessoas Com o Rui Com a Maria Não sei Com os meus amigos próximos Mas uma pessoa Que não é do meio Eu digo sempre É boé fixe Boé simpático É boé daquilo Top Espetacular Não me falam nos corredores Mas é mesmo boé fixe Está ele aturado da sede E no trabalho Top Brutal Este gajo É impecável Tu vais adorar trabalhar Eu decidi não estragar Essa baixinha Já tiveste alguma desilusão? Hã? Como assim? Com uma pessoa? Alguém que tivesse desiludido? Nunca me iludio Ah, este é que é o truque Percebes, Tiago E tu? Já tiveste? Eu, desilusão Nunca me iludio Nunca criei expectativas Alguma vez eu tinha Uma expectativa para alguém Não Eu tive uma desilusão Quando o Louis C.K. veio a Portugal Mas ele também veio Numa fase Não, mas em nomes internacionais É mais fácil, Tiago Portugueses Portugueses É um dia onde conheci a Miley Cyrus Não, mas o Louis C.K. veio cá E veio cá no Louis C.K. Tipo, não sei É o melhor gajo de stand-up Ok De sempre E pá E tu achas sempre um gajo Sei lá, pode ser um gajo bacana De trato E ele veio cá E acho que é uma besta Tipo, de nem olá Está a ver quase Mas falaste com ele Não, mas conheço a volta que foi E fiquei tipo É Um gajo não é Um gajo vai da bacana E afinal Já não tenho tanta vontade De Portugal não Também nunca conheci assim ninguém Quem é que me podia Por exemplo, ficava triste Se o Ricardo Esparais fosse uma besta Que já sei que não é Sim Mas se me dissessem O Ricardo Esparais é uma besta Aí, o Ricardo Filha da puta Já, mas toda a gente desve bem Imagina, o Ricardo é o meu ídolo máximo Acho que também é Acho que era a única pessoa em Portugal Que eu não conseguiria Tipo, entrevista a falar Nem sei se consigo falar com ele Tipo, não sei mesmo Tipo, se tenho capacidade de falar com ele Mas toda a gente me diz Que é bem dele Então tipo, eu prefiro estar assim Tipo, estamos assim Tipo, já sei que ele é fixe Nunca quero interagir com ele na vida Quer que ele fique assim Sim, sim Eu tenho um momento mega fã com o Ricardo Que é Pá, tu não estás à espera Com o Ricardo Com o Ricardo Com o amigo Com o Ricardão Sabes O Ricardo Na semana passada Tu falámos café Falámos sobre o amor Imagina, é que eu tenho medo de mim Que se conhecer o Ricardo Tenho medo de começar a Eu sei, tipo Sequetes do gato frente de cor Eu tenho medo de começar a dizer Que sei Aliás, tu nem falas com ele, não é? Tu começas a debitar Eu sei, eu sei, eu sei boés Vai trabalhar Não vai trabalhar não Ah, o Rui não vê o gato fedorente Isso é uma cena que nos afasta, boé Mas eu reparei que ele disse Vai trabalhar como tipo Expressão popular Vai trabalhar Ele não tem um sequer Não, há gato fedorente Não há um vai-trabalhar Parece que no momento nestas saias Vamos a trabalhar Não, isso é contemporâneos Vamos a trabalhar Como é que é o vai-trabal Vamos a trabalhar Isso era o Nuno Coiso Estão a ver Nem vocês são assim tão fãs Não, sei, 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 sei Era o Nuno Lopes Rapaz, isso era o Nuno Lopes Fazer, os contemporâneos Mas o que era antes? Era vamos a trabalhar Vamos a trabalhar Mas o que é que ele dizia antes? Não sei o que Vamos a trabalhar Olha para mim Ah, pois era Ah, pois era São os roupas de assim Vamos a trabalhar Era isto Para que eu me ponha aqui Não, eu estava a falar Daquele web desconhecido do Ricardo Que é ele a imitar O Marco do Big Brother O Marco? Não, não estamos juntos Nisto Mas isso não é gato fedorente Aquilo do gato fedorente Não Falam, falam, falam Falam, falam Falam, falam É imitar o Marco? Estou não é O Marco diz-o, estou não é O Big Brother Falar com o Zé Maria Falam, falam, falam Mas não se vejam a fazer nada Estou aqui a fazer quilómetros Ontem fiz quilómetros Antes de ontem fiz quilómetros Mas isso é o Marco Ele está no Marco Estou no Marco Ah, estás no Marco Ok Não estamos aqui Estás no Marco Ah, não sabia que esse queijo Falam, falam Não vai lhe fazer nada Fique chateada Afinal, se vocês não são assim Tão fãs do gato fedorente Meus amigos Não, nós somos fãs do gato fedorente Não sabemos de onde é que vem Daí Quando tu conheces uma pessoa Que metes numa hierarquia superior É tipo Bem, eu tenho que dizer tudo bem Se eu disser Olá 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 Vírola Tudo bem Porque se eu não me terem a vir Lá o Ricardo vai Será que eu sou incompetente E que não sei de português Pai E eu curti o Bue Eu estava-vos a dizer ainda há pouco Tive um momento mega fã com o Ricardo Há pouco Eu não sei se já vos aconteceu Estava-vos a dizer ainda há pouco Há pouco Eu não sei se já vos aconteceu Que é às vezes Quando vocês passam por alguém E essa pessoa fixe que não vos conheço Ainda agora me aconteceu Pronto Epá E tu não estás à espera É de repente uma pessoa Ricardo, eu espero Pá, tem mais o que fazer Deve passar metade do tempo a ler Máquina de escrever e ler Sim, máquina de escrever Com aquelas antigas Não sei o que mais Pai E é daquelas pessoas Que tu não estás de toda à espera Que o gajo te conheça Claro Ainda por cima Eu já estava Eu estava há pouco tempo na comercial E o gajo passa por mim Então, bom dia, Rui Como é que é? Não sei o que Não sei o que mais Bom dia, Rui E tu ficas Bom dia, Rui Por que estou dizendo Agora com ele? Porque o Ricardo sabe Bom dia, comeres o Ricardo Claro, é óbvio Contra como eu faria E pai, tu ficas no mesmo A soar em bico O que é que eu lhe vou dizer? Tento ser engraçado? Não tento? Digo só bom dia? Já, não tento ser engraçado Epá, ficas nervoso Não sei Mas acho que não consegues Não consegues não tentar ser engraçado Já, ao pé do Ricardo Talvez Acho que não consegues não tentar Acho que tentas a tua sorte Sim, sim, sim Olha, eu posso dizer Eu estou a tentar trazê-lo aqui Ao podcast E estou honesto Neste coisa E ontem mandei mensagem Ao Vasco Que está aqui Porque tu has mensagens Que é como quem diz De mês em mês ele responde E temos ali as mensagens Para ver quando é que ele vem E ontem Eu disse-lhe Ricardo, sinto que isto Que é um esquecimento E bem Amo-te Não, isso Tinha no voice anterior Era isso que eu queria repetir Parque, baby Qualquer ninguém Na semana de experiência E ele respondeu A garantir Que fizeste também Não disse garantir Tiago, és o maior Muito fã do teu trabalho Olha Sim, realmente Quando é que marcamos? Quando é que eu te posso entrevistar? Tiago Tiago Frenchie Top Peraí, se tu me minto Sem querer É meu boda chato Mas eu pude ter continuado agora A garantir Eu ia acreditar Se o gajo está Para garantir Eu relaciono-me com mim Tantas vezes assim É que depois Convêncio-me a mim Que é verdade É deixar depois Pronto, grande Desde o início deste processo E isto é verdade Já falávamos sobre vírgulas Vírgulas Com o Ricardo Com as mensagens que eu tenho Entre o Tiago e eu Pá, na boa Mais de 10 vezes Com vírgulas É isso Eu mando-lhe sempre Vila-se esta mensagem Então vou para o Ricardo Claro Posso ver? Podes, pode ou não Eu vou-te ler Então eu disse-lhe assim Isto é tão triste Eu disse Ricardo Vírgula Claro, vocativo E diz-me só Pensaste como é que ias escrever A mensagem toda? Isto foi 20 minutos Escrevi a mensagem Numa conversa Que tenho comigo mesmo Claro Depois reencaminhei Claro Não, copiaste e colaste Se não o veste E reencaminhar Não, não Porque quando és tu Escrever não aparece Ah, eu não sei Desculpa Ricardo, vírgula Sinto que isto pode ter caído Do esquecimento Ponto Abre parênteses E bem, vírgula Vírgula a seguir ao parênteses É que agora deixa ver Só para veres a diferença Eu já vou mostrar uma mensagem Deste caso para mim E bem, vírgula Há de facto coisas mais interessantes Para fazer Que um toque de humor leve E puseste mais abaixo Claro, exatamente Mas o meu papel aqui Também é relembrar E aqui estou eu a fazê-lo Toma ali Estou confiante Eu não respondi a passar duas horas Comecei a pensar A minha carreira acabou O Ricardo vai me sair Sem me sair de toda a gente Tenho que usar vírgula mal Tu lhes escutaste as vírgulas todas E os pontos finais Ao contrário do que fizeste comigo Não há uma vírgula Não há um ponto final Nada Para onde tenho a consideração E ele respondeu E fazes muito bem Ponto de exclamação Só que tiraste senha Depois de outros clientes Que tenho de atender primeiro Moderno E eu aqui pensei Vou dar aqui a hora da minha graça E respondi Haha, ponto Já que estamos em metáforas A minha senha diz Olha o urbado É confiado Ricardo vai atendê-lo Entre 15 e 30 de março Não sei E depois eu o convidá-lo Para vir entre 15 E depois disse Também achei estranho Estou só a ler o que diz na senha Como sabes Não sou de intrigas E não inventar isto Enviei Não, até agir Não respondeu Nada Mas responde-me Passa daqui a duas horas Não, mas até está agir Não te sintas inseguro Mas estava a escrever Estava tipo Ah, o Ricardo E depois estava tipo Que merda Para de dizer isto Não, compare isto com o grande Tiago Sim, sim Que supostamente o Ricardo tinha enviado Mas parabéns por conseguires Porra Pá, sem falar assim De uma forma tão Eu não conseguia Tranquila Sim, sim Mas como é que foi a mensagem de empatia Então Epá, já te disse Não usaste nem uma vírgula Em todas as nossas conversas Não houve uma vírgula Não houve um ponto final Muito ya-ya Emojis por acaso não usas muito Não uso nenhum Pá, fixe Não usas Não é preciso ser um grande ruio Não é preciso Isto até isso Mas eu gosto muito de emojis Eu fiz Não há nenhum emoji Sei lá A carinha a rir A chorar Não uso nem emoji Nem pontos de exclamação E interrogação Interrogação? Então é que faz uma pergunta Onde é que estás? Isso é ridículo Pois é Não para o Ricardo Não para o Ricardo Onde é que estás? Onde é que estás? Não, é onde é que estás Vígula, Ricardo Onde é que estás? Sim Queríamos fazer aqui duas perguntas Pá, porque senão nunca vou fazer as perguntas que quero fazer Ok Peço desculpa Lamento imenso, Tiago Já que estávamos a falar de famosos Quem é que acha-me que ficava mais triste se vocês acabassem? Dos dois? De famosos? De famosos ou de nós? De nós dos dois? Entre dois Bem, parece que a pergunta foi o enigma Se vocês acabassem Quem é que ficava mais triste? Dos dois Vai ser um ganda clichê, não é? Mas acho que seriam os dois Não, isso é mentira Ficava-os igualmente tristes Isso é mentira Acho que sim, não consigo dizer É? Eu acho que ela Pá, demorava Não sei, não sei Se calhar demoravas mais É, ganda porco Não é isso Não, não Eu não ia dizer que ficava mais triste Não é isso que eu ia dizer Obrigada O que eu ia dizer é Se calhar demoravas mais tempo a ultrapassar Não que ficasses mais triste Não há uma resposta certa, não é? Não é? Eu estou a dizer É uma cena muito a vaga Não quer dizer que O que ele disse é tipo Não, uma tempela se já lá foi Não, mas normalmente os gajos são mais Eu sinto sempre que Jamardões, nesse aspecto Não havendo uma generalização Porque uma generalização é sempre errada Não, eu acho que a cena é A cena dos gajos é Tu queres ultrapassar um relacionamento Eu acho que as Não digas isso também Eu sempre fiz isso Eu sempre ultrapassar uma relação com outra pessoa Se fosse preciso Não, mas eu Para não ser Para não ser a generalização dos gajos São assim E as mulheres são lançadas Da experiência que eu conheço Os gajos na lista Quando ultrapassam, ultrapassam Ou seja, uma mulher está ali X meses a coisa E o gajo está ali Eu estou na boa Estão ali Vão para oito Todos desequilibrados E passado um ano Está ela já Toda Tranquil Tranquil, assim E até lhe fala Dona de uma empresa Exato E até lhe fala e está ele Desequilibradíssimo Fala-se Com bem-soldados dela Com bem-soldados dela Eu não sei Mas eu acho que Se calhar ficava mais triste No momento Porque eu sou mais dramática Tipo Eu vi o podcast Se faz uma dramática Mas boas pá Tirei o curso Tirei esse curso Sou bem dramática E acho que ia ficar mal Mesmo mal Nas primeiras semanas Ele não ia ficar tão mal Porque ele é muito mais racional Do que eu Com sentimento Acho que ele nem sente Tantas cenas como eu sinto Não concordo Mas Mas depois ele ia ficar muito pior Porque ia-me ver na televisão E nos cartazes Pois é Ou seja A minha vida ia continuar Uma merda Ia-me ver na televisão E nos cartazes Ah, sucesso atrás Sucesso atrás Não pode ir para o Porto Vê-me não É chato É certo Cara, nasci a site Estou a passar Uma fia de ponto Eu vou deixar Eu vou estar a ouvir O vosso episódio Pá, eu estive-vos a ouvir Agora no último mês Muito Eu ouvia Mas ouvia Eu ouço podcast Ouço tipo aqui e ali Sim Agora para cá Estou a seguir Agora comecei o vosso O nosso não por gosto Estiveste agora por obrigação Exato Ouvi o vosso Como ouço todos Que é tipo Ouço o ar livre Aqui e ali Ouço o vosso aqui e ali Mas agora Peguei no vosso E agora ouço sempre Fiz, obrigada E ouvi E ouvi ontem o 100 E vocês estavam a falar De dramas Desgosto E como é que Contravaçados De desgosto E não sei o que Pá, eu estava-me a lembrar Não sei se isto aconteceu ou não Que foi Eu lembro-me de acabar com a minha Eu e a minha primeira namorada Acabámos E ela chamava-se Patrícia Eu chamava-me Tiago Eu chamava-me Tiago E eu tinha uns 17 anos E eu lembro-me que passava Eu estava na rua a passar E nas tampas de esgoto Dizia tipo TLP E eu Tiago Lavespetti Ah desculpa lá Também tiraste o curso Também tiraste o curso dos dramáticos Olha, eu tenho Eu teve uma altura Que eu era muito apaixonada Por um rapaz Que não assumia nada comigo E estudava-me adultos Isto tem a história Tipo toda a gente Não assumia nada comigo Namorávamos à escondida Depois eu lembrava com outras Estava sempre a descobrir outras E o que é que aconteceu? Eu procurava também sinais Tipo isto que estás a falar E houve um dia Estava tipo Por favor Eu nem acredito em Deus Mas Deus me deu um sinal Se ele ainda gosta de mim Sempre assim Cenas assim E de repente Piso Um brinco de ouro Um cagalhão Isto realmente é uma merda Mas faz também um sinal Um brinco de ouro Não, mas eu ia sempre ver A positiva Eu ia sempre ver pela parte positiva Um brinco de ouro E eu pensei Ah Isto quer dizer que ele me ama Então ainda tenho Mas porquê Caderno Não, tudo era um sinal Garrafa de água Estava na rua Na parede Tipo a subir para a minha casa Já não sei E pisei um brinco de ouro Guardei E pensei Este é o sinal que eu pedi Que para ele me ama Porque eu pedi Por favor Se ele me ama Dê-me um sinal Ah, eu neste momento É pá, mas isso era valido contúdio Não, não é verdade Eu pedi Sim, ela pediu E de facto aconteceu uma ação Um coiso Um brinco de ouro Então não é bonito Isto não é sinal nenhum Não é mesmo sinal nenhum É só uma história que eu me lembrei Eu lembro-me da primeira vez Que eu ouvi o Rui ir na rádio E não o namorávamos Não lembro nada Perfeitamente Do sítio onde estava e tudo Ele era tão mau Mas calma, calma Era o que eu ia dizer Calma, calma Não, não Não, tens de dizer Não era tão mau Não era tão mau Eu achei ótimo Tens de dizer o que é que eu suei Tens de dizer o que é que eu suei E eu pensei Ele estava na rádio comercial Isto não é assim tão bom Não Ele estava na rádio comercial E eu já fazia rádio na altura também Ele estava na rádio comercial Eu estava na segunda circular Estão a ver aquela cena Ver a laranja Aquela ponte de cor de laranja Da Galpola Ou o que é que é aquela porcaria Por cima da segunda circular Não estou a parar Pronto, estava aí Só para vocês verem que eu Lembro-me sim Estava no trânsito E ele Soa no meu rádio Eu fiz uma piada Sobre o Marshmallow Aquele DJ Um DJ que é o Marshmallow Ele fez uma piada com isso Toda que era a piada, lembras-te? Era má Mas era horrível Muito, muito má Sim, uma das duas Na comercial Sim, exatamente Na comercial E eu assim Mas porquê que puseram um gajo da Margem Sul Na comercial? Literalmente Foi o que eu pensei Pedro Fernandes Pedro Fernandes Não Não Vai para a Marinha Isso é o único que não é Vai para a Marinha Nuno Marco Como é que se chama o próprio Pedro Ribeiro? Pedro Ribeiro É só diretor da rádio comercial Estás bem Estás bem É esse o mudo É esse o mudo Sim, sim Estás bem Estás bem E pronto E percebi que ele era da Margem Sul Como é que percebeste? Pelo tom de voz? Pela forma como ele fala Pela forma A forma gingona A forma Ele não se nota que ele era da Margem Sul a falar? Agora mesmo Há bocado Tu disseste uma qualquer No podcast às vezes Há bocado ele mandou-me um voice a dizer assim Desculpa lá Falei aqui com a princesa Não, mas Mas isso era o outro zá Não, mas é o outro zá E foi assim Olha lá Isso aí Estava o outro zá Não estava à espera Pensei que já nos conhecíamos melhor do que isto Não, pensei que já nos conhecíamos melhor do que isto Eu vou dizer isso Atenção Diz-se disso Está aqui o voice Ah, eu estou a dizer duas vezes Deixa eu ver Não, eu achei que a primeira era o humor Mas de repente metes-me uma segunda princesa E fazes assim Humor completamente Foi? A tentar agarrar-te Sim, sim Era o humor Ah, ok Princesa Podia ser, pá Não estamos chamando princesa na vida Mas é boa margem sul, princesa É boa margem sul É, pá Princesa é horrível Está ao nível de baby Não, não acho horrível Não sabes falar inglês É de margem sul também Um bocadinho É? Mas não queres aprender a falar inglês? É pá Não, Tiago Queres sim Não, sei lá Estou brincando Não, agora manda confortacional Olha, Rui, não queres aprender a falar inglês? Não, por acaso não Mas é o nível Não, por acaso queres isso, senhor Você vou jantar fora Sim E tu dizes, Rui, agora faz o pedido Não, já diz Ele admite Não, não, faz Consegue Ele faz pior do que ele É pá, é isso Também é humor, não é? É, ele aproveita isto para ter graça Ok Não é nada, é mentira Imagina, se tu quiseste Safar, tu safaste a falar inglês, não é? Pá, tempos verbais É pontapé naquela merda Tipo, não existem tempos verbais Quem não sabe falar inglês Sim, é tipo I was playing very good tonight Não, não Estás a ver? Não, é aquela malta que diz I was played Sim, sim, sim I was played golf E porquê que está mal? E depois dizem yeah E depois dizem, olha Para mim o critério é Eles dizem yeah no final Oh, I was playing Oh, you know I was playing golf, you know E depois dizem o caralho O que estou a dizer É para o que é que ficou Das aulas de inglês Se tu estives a fazer alguma coisa É playing, por exemplo Não é? Yeah, I'm playing Se for uma ação Que tu estives a fazer, não é? Playing Olha, o né também é de margem sul Sim, desculpa O quem? O né? O né? Tu não dizes, tu dizes né O que é o né? Mas podia ser de margem sul Atenção O né? Tu não conheces Quando aprendes é o Né? Eu já estou percebendo Vê como é que tu me subaste Estás assim Bem, o verbo é inglês Quando é continuar é É ing, né? E ele ainda me perguntou Como é que eu percebi Que ele era de margem sul Mas né, não é margem sul Quando é o continuar É o ing, né? Vocês não dizem né Né é margem sul Mas eu estou a perder Algumas coisas Margem sul Mas eu estou a ganhar Algumas margem sul Atenção Tu podes dizer né Mas a frase toda Que lá o inglês Que aprendi é Quando estás no continuar Quando estás no continuar É o ing, né? É assim Vai-me sair De vez em quando Imagina Não está totalmente adormecida Nesta parte da margem sul Tenho nem até aquela volta E és quem és Exatamente Até é uma cena dele Exatamente Se tornou autêntico Não é? Né? Não estou Sim, sim, sim Mas onde é que está? Ah, I was playing E não tenho assim Muitas mais em inglês Sabes? Ok Não tenho assim Muitas mais em inglês Isto era o trufe dele Exato Eu estava querendo dizer tipo Tiago, não tenho muitas mais Ok E é isto que eu tenho para acrescentar ainda Não, mas acho que tu queres aprender Mas tu és bom em inglês Quero, quero Quero aprender Eu tenho mais fala em inglês How old are you? How old are you? 30 Where are you live? Não, where you live? Where you live? Where you live? Desculpa Não vou entrar por aqui Where do you live? Where do you live? Está bem Paulo Du, faz diferença Não é, não é humor Não é bom Mas também não é mau Where you live não é humor Olha lá uma coisa Olha lá uma coisa Eu tenho Uma pessoa Eu tenho Um inglês à minha frente A people, yeah Se eu disser Where you live? Ele vai me responder de certeza É verdade No sítio qualquer Ouve lá Como se agora acharem que o ganho a pé de ti Rui, tu viver onde? Também respondes Está bem Tu viver onde, Rui? Não, está bem Mas eu acho que Tu gostar de rádio? Olha, fazer a pergunta Fazer Fazer a pergunta Tu conduzir Tu conduzir bem? Horas quando? Tu irritar no trânsito Sim Sim Já, estou a perceber Estou a perceber Portanto, eu não preciso assim tanto É pá, só se for para coisas Imagina, tenho que falar inglês em rádio Não, mas se ouvir Ver filmes de legendas, por exemplo Nunca na vida Never Nunca, nunca, nunca Não consigo perceber nada Never Never, never, never Eu às vezes tento Queria acrescentar aqui mais uma Never, ever, ever Mas não me lembro de nada Never, ever Não dá? Nunca ouvi músicas em inglês Never, ever Never, ever Isto está bem ou não? Mas assim não é cansado O que quer dizer never, ever? Nunca, tipo, nunca Nunca, jamais Sim, nunca, jamais Olha Meus amigos Eu venho aqui para ensinar-vos Eu acho que ficamos aqui Acho que a conversa devia acabar aqui É isso, morre Afinal percebem inglês Eu sei em cima Tenho uma última pergunta para vocês Sim Antes da lei Que é Isto é mais pá, Mafalda Que é Tu no podcast dizes-me três vezes Que te irritas no trânsito Eu não sou um gajo que me irrite com facilidade Mas o trânsito tira mesmo fora de mim Se o Rui te ligasse um dia O Rui ligava-te a dizer Pá, Mafalda Olha, estava aqui no trânsito Não sei o quê Pá, passei-me dos cornos Já estava aqui Encheu o saco há horas e horas e horas É pá, aí Matei um velho Matei um velho? Matei um velho Pá, estava em Sintra, não sei o quê Tô aqui com o velho Ah, tem um velho? Tô com o velho Pá, matei-o Não consegui Pá, irritei-me com o caralho Ele começou-me a dizer Ai, tu és da margem sul E não sei o quê E eu passei-me dos cornos Pá, e fui e matei-o Ajudavas a encobrir o crime ou não? Ou ias à polícia? Eu acho que Não, acho que não ajudava a encobrir o crime Ai, agora é que me matou por dentro Pá, não, acho que não É bem difícil Vais sempre deixar Tipo Eu ajudava e dava-me pica até Era E aí, vora encobrir Ah, pá, vocês estão a brincar, não é? O quê? Tu encobrias um crime Por ti? Por mim? Claro Tu não encobria Claro que sim, pá Mas a filha é Mafalda, Mafalda Eu ainda estou aqui Pá, vora Exatamente Bora, vem cá para o Monsanto Mala do cá Porta bagagens Mas ias pensar, por exemplo Nas camas de vigilância do Haki Não ias pensar nessas coisas todas Não, claro que ias pensar Já viste que era sério Não, não pensavas nisso Calma, Breaking Bad Não pensavas Uma coisa Eu não queria Não, imagina Tu depois ias preso Porque não pensavas nesses momentos todos E que namorava E que namorava Certo Tiago Almeida é preso Para encobrir um crime Para um namorado Exatamente E apanhava os mesmos anos Se fosse preciso Exatamente Desculpa lá Fiquei embora desiludida agora Essa pergunta acabou a minha... A Teresa também já disse Não encobriu o meu Vocês são bem distraídos Eu lia tipo De certeza que eles... Quem te faz isso então? O Rui ligava-te? Faz lá Faz lá Estou Estou Não atendes? Ah, desculpa Estou Ah, agora sim Estava aqui Era... Desculpa, estava assim É pá, estou muito nervoso Não tens a noção O que é que me acabou de acontecer Então foi Pá, estava aqui na A5 Na A5? Sim, sim Estava na A5 Estava a caminho de casa Então está na A5 Eu vou sempre lá a A5 Tu sabes que eu vou para a A5 Estava a caminho de casa Mas o acidente na A5 é ridículo Tem que ser em Sintra Mas depois vais para a Sintra Em Sintra? Tem que ser em Sintra Onde ninguém vê Para encobrir, não é? Não estás no meio da A5 Quer dizer, mas fala Traz a pá Bora enterrar aqui Não é? Está bem na altura de Natal Está tudo em casa Está com assinamento A altura de Covid Está bem, estou em Sintra Pá, estava aqui em Sintra Estradinhas que eu não conheço Já estava irritado Que o GPS não estava a bombar Não tens a noção O que é que me aconteceu Estão Pá, não é tão É... Não tens a noção mesmo Diz Eu o quê? Eu não estou com o telefone Foda-se uma fala Preciso de saber Estamos sólidos A nossa relação Sim Chamaste-me Meno ontem Mas... Está bem, esquece isso Esquece isso Nós resolvemos a questão Amas-me? Sim Mas mesmo muito? Sim Farias tudo por mim? Talvez Pá Então não sei se te conto Não sei se te conto Não sei se te conto Conta, Rui Rui, conta Rui, conta Já não aguento Pá, matei um velho Pá, o Rui O que é que te fazia? Fora de merda Pá, eu acho que Eu acho que ela desligava mesmo Eu acho que era isto Não, não, não Eu avaliava a polícia Desligava Não desligava Começá-los a chorar Eu estou-te a ligar Começá-los a chorar Eu disse, vem para casa Vem para casa e já resolvemos a situação juntos Pronto, e chegavas e convenci Ele chegava, pá Eu não conseguia ver o velho Faz-me bem a impressão Tens aqui os materiais todos Vai-te tratar do assunto Eu dizia para ele Vim para casa Sim Pá, depois falávamos tipo Rui, não vai dar para encobrir isto Tipo, de certeza que alguém viu De certeza que não Tipo, eu acho que o convenci a ir entregar-se Eu não o entregava E ele dizia, está ali na mala do carro Mas eu dizia, é merda Tipo, vai fazer sozinho Tipo, não me vou meter num crime também Ora, ligavas-me a mim E eu encobria contigo Pronto, vão os dois Eu acho que ela começava a pensar Eu acho que ela começava a pensar Nas situações todas legais Estás a ver? Tipo, ia já Não vou falar com os advogados Não é nas situações morais do Brasil Está bem, está bem Está bem Ele tipo Rui, eu tenho valores Agora vais tu falar com Eu não vou tratar disto tudo Eu estou farto Tirar a taça de cima da bancada Hoje não vai ser comigo Exato Não, mas Fiquei um bocado desiludido É isso, pá Acho que vinhas tu comigo Tratar do caso Mas ajudavas-me Diz a verdade A ti? Sim Que se foda, não é? Não ias-te meter uma cena Não podia perder por ti Mas não, era por mim Atenção Eu também era sincero Qualquer coisa dizia Estava-me só aqui a ajudar Ah, e os vizinhos Ah, ok Na boa Na boa Estava só a ajudar A enterrar um morto Estão tranquilo Não, mas se Tivéssemos no carro os dois Sim Fomos já para a Dela Sintra De repente estamos ali Só a vez Ah, ai Ok, ok Sim Velho Velho que é ótimo Olhava e pensava Epá, mas também conhecia Zé que tinhas de velho Era a primeira Ok Uma semaninha, duas Sim E depois olhávamos um para o outro E tínhamos-nos e queríamos dizer Epá, temos que encobrir isto Estávamos os dois na situação Tínhamos que encobrir isto Claro, claro E dito já que não eras apanhado Achas que não cá em Portugal? Se fosse um velho, não é? Um velho em Sintra À meia-noite É, é verdade Estava ali a pedi-las Agora, ia-me sentir boa da mala E achei que de mandar uma carta à família Ou assim Não ias nada Caga, cagavas nisso Deixavas estar nos desaparecidos Olha, já estás Claro, estás a ver Ela está a vir para este lado Se tu dizes Que achas que não ia puxar descobertos Acho que nunca ia puxar descobertos Eu também acho que não Por um lado Agora ia ser um Alguém Os Estados Unidos não vão ver As câmaras de vigilância de nada Nunca vi A polícia a fazer isso E apareceu nas notícias Tipo, pronto Desapareceu Desapareceu E apareceu no Facebook Sim, morreu Não, desapareceu Velho em Sintra Não, está desaparecido o meu avô Partilhem Apareceu Última vez viste em Galamars Com carneiros Ali só cartazes Ali ao pé dos pilares mais próximos Estás a ver? Cara, o Sr. João O Sr. João Última vez viste E a mulher a festejar em casa Finalmente morreu, caralho Yes Onde é que eles estão? Quero celebrar com eles Mas vocês iam conseguir viver bem Tipo, deitavam-se à noite Não, isso não E sabiam que mataram um velho Se fosse um velho Ou seja Oh, Tiago Se fosse um velho, tudo bem Não, não Era o que tu ias dizer Eu disse tudo bem Menos Eu disse, grau de culpa Se fosse uma criança Mil Grau de culpa Se fosse um velho Não tinhas pedidos com isso, não é? 20 Ai De 100 que 0 ao mínimo de todos De morte Sim, de morte Sei, claro, sentias de culpa Mas era a menor culpa possível De morte Imensa culpa Ok Se fosse um velho com doenças Tipo, tinha que ser assim Mal para a família Se eu tivesse Imagina, se eu tivesse Por exemplo, de boa da culpa Se fosse um acidente mesmo Boa da culpa Se fosse um acidente Se fosse um acidente à frente Conseguias continuar a viver, não é? Continuamos a viver Fazer as tuas cenas Ias de viagem Viver com culpa Na boa, não é? Está-se bem Com um velho na banca Andavas com ele uma semana E tudo Tranquilo Para a rádio, volta Por causa, uma pena surreal Vocês já repararam No outro dia no Facebook Alguém meteu Era uma fotografia Que estava uma gaja Tipo assim, como imperial A dizer Hoje brindamos A esta estelinha do céu Que nos deixou Comentários Paz à sua arma E o caralho Depois há uma pessoa que pergunta Quem morreu? E o quê? Começo a ver aquela merda E há uma das pessoas Que estou a perguntar À pessoa que está de luto Quem morre? Por outra razão E a pessoa responde Foi a Ruth Ruth? Ruth? É bem aceitável Perguntar quem é que morreu Quem é que morreu? Foi a Ruth Qual a Ruth? A Ruth Que era do meu trabalho Ah, é essa? É que também morreu o meu cunhado A semana passada Pá, faz-me só com a visão Tipo, que interesse é que essas pessoas têm? Não é? Pá, como é que... O grau de desocupação da tua vida Para tu ir para o Facebook E perguntar Quem é que morreu? Quem é que morreu? Ah, foi essa? Ah, não conheço Não sei quem é que é Acho que é para terem conversas velhas Estás a ver? Percebes? É aquela conversa velha Os velhos são bem alimentados por morte Sim, sim, sim E a Ruth morreu? Coitadinha, é tão nova Morreu por quê? Foi atropelada pelo Rui Simões? Foi atropelada, sim Qual o Rui Simões? Outra coisa do... Aquilo que é a rádio Ah, o que é... Já sei E a vez em quando eu sonho no ar Ele tem bem marido Quem mata velhos Sim, sim, sim A lei deste episódio é sobre fazer refresh Eu até hoje tenho a certeza Epá, absoluta Que o Jonas só marcou Aquele golo no Bessa Sim, esse mesmo 2015 2016 Porque houve um gajo qualquer do Sporting Que é bom que eu nem saiba quem ele é É bom que eu não o descubra Ele só marcou porque esse gajo aí Foi à aplicação E fez assim E de repente Ah Olha o gol do Benfica Culpa de quem? Tua Esta malta Que atualiza A aplicação São os mesmos Eu sei São os mesmos gajos Que Alguém remota fora da área Mal a bola sai do pé Estão logo Ah 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 Bola fora do estádio Culpa de quem? Tua Mas eu acho que vale a pena a palavra picha Pois vale pá É que tem muito mais Claro Outra coisa que estás ao nível de picha Não há nenhuma Picha Pau Galho 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 é de chino Galho Piroca já não funciona Piroca já não funciona Não Picha Galho Picha é libertador Picha e galho Galho passava Galho é engraçado Galho é picha Galho passava É pá Mas mesmo assim não era Picha 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 É de jovem É de criança É picha Era aquela palavra que tu não podias dizer E agora já podes Não há picha para mulher por exemplo Pá não É logo boeja vardão Não há Não há É o que é crica Pelo amor de Deus Não há Isso eram os cereais Não eram Crica? Não Sim eram sim Havia uns cereais de marca branca Não era nada Malta Vocês não viram mesmo o secret story Havia uns cereais de marca branca Que se chamavam crica Não eram nada Que era o tipo de inteligência Não era E o pessoal Juro E o pessoal dizia Já comeram crica? Procura aí no telemóvel Crica Cereais crica Procura Ó pá prometo Ó já comeste rata Cereais de rata Já experimentaste as xoxas hoje? Era a imitar Crave E chamava-se crica Estou a falar a sério? Era mesmo? Cereais crica? Existe Ah crica choque Ah mas é crica choque Ah ok É de chocolate Mas há uns crica não há mais Mas crica de chocolate hoje Já são os crica choques Já sei qual é que é Eu sou um bebê Tu dizes crica de chocolate Eu rio-me logo Já sei qual é que é Mas estavas a dizer Não há picha para mulher Tipo abrigo Não é Não? Nada? Abrigo Não funciona Abrigo Sim Grotinha Nunca vi Grotinha Que horror Vocês têm que ir passar a mesma temporada À margem Porra À margem Mas eu sou-me a tudo De rodar nomes que tu dizes Pá sei lá Xoxa Não Dizeste noutro dia Xoxa Xoxa isso aí é É comum Há palavras Só certos sítios é que tem Ele diz ganso 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 sim Mas para qual? Para pipi Dizes ganso Sim Tu dizes ganso para quem? Não vale tudo então Vale tudo Então vale claro Não está a valer tudo Se vale ganso é tipo Bem estás aí com um carame Está bem uma batata Estás aí com uma batata Eu estava me lembrado de batata Eu ia dizer batata Oh Exato Estou desprezado Exato E há ganso nunca ouvi Não Mas tu já tens ouvido ganso Não Também não Eu gostei de tu dizeres bagos No outro dia Bagos é muito bom Bagas Bagas é muito bom Sim 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 Bagas é excelente Mas ganso acho que nunca Ninguém tinha ouvido Porra há tantas Não ganso não Alguém já ouviu ganso? Não nunca Ganso não Nada também Mas caralho do teu grupo de amigos Grutinha também nunca ouviu Graças a Deus Mas já ouvi Greta 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 é muito bom Sim Dá-me aí duas então Greta é no gente É pá Chevoita Chevoita é um clássico Ah Snyder 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 e Chevoita são os Ou então deixa lá pensar Mas Krika tem graça Krika é pior Krika é pior de todas Não A pior é a Kona Claro Não acho Não é É no jeito Já perdeu o significado Kona já perdeu o significado Já não é o que é Krika Sim Krika é sempre Krika É pá e rata Mas não sou logo a pântano Tipo a rata Uma cena suja Não é? Era impossível Cheirar bem Uma rata Sim 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 Olha uma gaja Que era da minha turma Essa merda é real Uma gaja que era da minha turma Com 11 anos Estava Minha festa de anos No Ali no Tu chegaste a ir No Cascais Shopping Havia uma cena No shopping Na Marina de Cascais Havia tipo Fazíamos lá a festa de aniversário Como é que chamava? Era Ir à aventura Ir à aventura Ir à aventura Estamos nós lá nos Saltitões E não durava quando as festas de anos Eram lá E na Telepisa também fazia Ou pisantes Ou não sei Telepisa Telepisa fazia as pizzas E depois ias para o Insuflável E não sei o que Pá que realidades Estão diferentes da minha Adelera no Jumbo No Carrefour Do Almada Foro Quero dizer Porque as mães Dos seus amigos Trabalhavam lá Exato Era tudo Vai Recambia aos putos Já estamos aqui A juntar luta Helena Bora Vem os filhos da Ruta Traz-te A Cátia Tens lá A Cátia com capa Que fixe Trabalho com ela Ah e foi o quê? Ilha à aventura Minha festa No máximo 12 E havia uma Uma miúda da minha turma Que era já muito Desenvolvida Já com grandes bagos Mas o que é isso? Então porra O quanto desenvolvido Ela era O seguinte Isto foi a minha mãe Que me contou Isto não era aquelas que O avô do primo Minha mãe contou-me Que estão lá fora A miúda 12 anos Portanto corria o ano 2004 Estava o DEC Ainda lá Foi marcante mesmo Corria o ano 2004 E está Estão cá fora A minha mãe Uma mãe de um amigo meu E a miúda E a miúda diz Tia Os meus amigos Não me largam Parece que tenho Mel na rata Mel na rata Tia Os meus amigos Não me largam Parece que tenho Mel na rata Não há forma Dessa frase Ficar com classe Mel na rata Mel na rata Sim O que é que ela responde Acho que a minha mãe Ficou tipo Agora também Não contei a secreta Claro que não foi Imagina a minha mãe Ah tão bom No outro dia Foi assim Aconteceu Me parecia que tinha Mel na rata Pô Isso é uma vinha Não é Claro que não Foi É pá Que horror Esta era mesmo É malha agressiva Esta aqui Agora tem boas As histórias Ela não ia ficar aqui Não chuta Chuta É tipo Mel na rata Chuta Temos tempo Pá Ela uma vez Temos pai também 13 anos Correu ano 2005 E eu Sempre fui o último A beijar E coisas Só queria ter a bola De baixo do braço Estava a falar com o Salvador Sobre isto Outro dia Sempre fui Nunca fui o Granhão Não Só queria ir a jogar futebol E mandar bolas à barra E uma vez Estávamos Uma festa Na piscina 2005 E a Madalena Que é como ela se chamava Disse assim Comunicou Para toda a gente Para os meninos de 13 anos Pá todos com um pau Desgraçado Com 13 Estás a ver Tudo quanto é só Estou a olhar a subir E ela disse Malta Vou mostrar as memes Debaixo d'água Começa tudo Tudo a popular-se Tudo a regar nos óculos E eu lembro-me Está tudo salto à frente De água E eu sem óculos E eu estava Não tenho óculos Não tenho óculos E ela Vou mostrar agora 5 E eu Mas eu não esperava Não tenho óculos E os piscinais Estão já de óculos Tudo debaixo de água E eu sem óculos Também debaixo de água Também com os olhos assim Já ardei com um banho da clor Meu Quer ver Eu quero ver O que é para o clor E eu estava assim E você viu-me caralho Assim Eu vi nada Estava tudo desfocado Desfocado Os piscinais Todos Sim E eu fico Como é que era? Como é que eu não vi nada? Passado duas horas Pá A festa lá acabou As mulheres foram para um sítio Tu imagina os putos A saírem de entregar Grandes canoas Grandes canoas Tudo mega chitadão E agora Já estou mortada Grandes canoas Também não conheci Um grande canoa Eu conheço Porque não moro contigo É pá Por amor de Deus Anda lá Vocês têm que ir passar Vocês têm que ir à Sobreda Umzinho À Sobreda Passas lá Tiago Almeida Vês para a casa da minha mãe Ficas lá a dormir Num quartinho Tranquilo E vais ouvir as tuas coisas Todas Nunca é a minha mãe A dizer mel na rata Atenção Isso nunca vais ouvir Sim porque tem graça Pois é aqui que te ouves Mel na rata É deste lado É na Marina Sim, sim Passado duas horas Homens e mulheres Foram cada um para o seu lado E eu soube que Ela estava numa sala Com as amigas Tipo Estavam para ir a trocar de roupa Ou assim Então eu fui bater à porta Bati à porta Podes mostrar-me agora Para eu ver melhor Para eu ver melhor A tia Melena Podes mostrar Quem é? É o Tiago Ela abriu assim E agora Desculpa Eu não vi Tipo acho que tenho direito a ver Eu não vi Podes mostrar E ela não E eu foda-se Para caralho Nunca vejo Imaginares Chegar à casa Vai-te a tri Então filho O que é que te aconteceu? Pá porros Meus amigos todos E umas mamas E eu não É pá foda-se Grande amada Nem maminha Nada Nada Não teve Aí mal anda também Ou se não tinham estas aqui Assim Malta tipo Pá bué Bué fora da idade Bué Com 13 É bem Um andamento Para 13 anos Já Eu na escola tinha Tu eras-me a dormir Não era? Não Eu nessa altura dos 13 Tu sabes os Aquilo é que é? Maristas 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 Pronto Maristas Ao lado há uma escola Pública Que acho que chamavam na altura Os Macacos Era a escola dos Macacos Ah não sabia E eu andei nessa Ah ok Até tipo 15 Até aos 15 E depois aos 15 Fui para a Madonna E bem? Gostaste não? Gostei bué Eu adorei a escola sempre Tipo Porque era meio tipo Tu Fui bué criança Até bué tarde Eu só aos 15 É que dei meu primeiro beijo É tipo É que percebi Tipo ah Rapazes Foste tipo a última Já foi a última Também fui a última E pronto Mas tudo Não zero Eu não queria mesmo saber Eu estava focada na minha carreira internacional Tipo eu achava que ia ser uma estrela Fazer vídeos Mandava para o Disney Channel Tipo a minha vida era isso Giro pá Isso é bué da giro E depois cheguei aos 15 anos Sim E depois cheguei aos 15 anos E comecei a ter vida Sim, sim, sim Mas até lá não Vocês lembram-se do primeiro beijo? Tu lembras-se Claro que foi ontem É para mim Eu lembro-me Quem é que era o colega? Era um amigo meu da altura Nome? Não me quer dizer Coitado Coitado? Sim, coitado Não quero O cara deve estar contente Ele veio-te na tua vida E agora fui eu Agora vou fazer quantas perguntas? Era o Simão Foi o meu primeiro beijo Mas eu menti Eu não lhe disse que era o meu primeiro beijo E eu menti que já tinha dado o outro Ah, o Simão Pronto, Simão E pronto E lembro-me do primeiro beijo Foi ao pé da Da estação de Cascais Nós íamos ir para Cascais Sim, claro Para o MEC Ao pé do MEC Tínhamos cheio do MEC Baffa Nuggets Quatro da tarde Suor Beijo E ele não sabia que era o meu primeiro beijo Mas como é que ele conseguiu Como é que ele conseguiu fazer Essa proeza às quatro da tarde? Gando gajos Não sei Não é? Sim, sim Nunca beijei o dia Tiago não quer saber mais dessa história Ele não está gostando da história Estás a ver? E tu foi quem? Lembro É pá Lembro perfeitamente Porque foi o meu primeiro beijo Não é? Foi marcado até tão Não é? Faz sentido, não é? Não me lembro-me do meu primeiro beijo Porque foi o meu primeiro beijo Nádia Natação Não foi nada Sim, senhor Não foi Nádia Não estava à espera Nádia, Natação Fomos para trás de um barracão Que naquela altura havia Havia lá Agora tudo é Não, não Porque é que foi marcado Porque os putos Quando tu nadas todos os dias Aquilo do teu corpo Está em contato com o cloro todos os dias Sim Então ficas mesmo a cheirar a cloro Apá, tu lembro-me Sim, o primeiro beijo Sabia-me a cloro Ah, giro Estava-nos a beijar E ela sabia-me a cloro Ou seja, é um primeiro beijo fixe Está a acontecer, percebes? Primeira vez que tu beijas na vida Mas por outro lado Entre saber a Nádia de Cicloro Mas tinhas pai em que idade? Tinha, é pá, 11 anos É aquela coisa de puto São 11, 12 anos Primeiro beijo 11 é, pode ser também Olha, foi esta Madalena Por acaso esta que falámos Que foi, estávamos numa carrinha A vir de uma festa em Vila Franca de Xira E éramos 5 E ela decidiu Comentando a gente ali na carrinha E eu fiquei para o último Então ela foi assim Tuma, tuma, tuma E de repente estava no penúltimo E disse Não quer mais? E eu Não, não Desculpa, mas Vás até ouvi Beijou o penúltimo E esqueceu-se que faltava eu E disse Agora acabou mesmo E eu estive mesmo a dizer Pá, Madalena E fiz assim Por favor E fiz assim E ela foi Foi bem fácil Um bocado a explicar Mostra-me lá as mamas Dá-me um beijo Por favor Que história de um homem Que depois vira um violador Os senhores Estavam todos lá Exato, exato Mas como é que Peraí Tu saias da minha piscina O que é? A aula de natação? Eu fazia natação Eu fazia natação Ah, ok Todos os dias Se eu pôs para a minha piscina Comer uma gata Exato Onde é que é o ponto de encontro? Eu fazia natação todos os dias E depois é aquela coisa De putos O primeiro é que só acontece Depois tu decidis Começas a namorar Não é aquela coisa Como hoje em dia Tipo, há o flirt Tu beijas alguém Quando és puto Tu primeiro começas a namorar E depois tipo O primeiro beijo É um ganda passo Então já eram namorados? Sim, já éramos namorados Fomos para trás daquele barracão Para trás da piscina Neste caso, sim, claro Aqueles amassos E não sei o quê Lembro perfeitamente Ela estava com aquele casaco antigo Casaco apenas da Duffy Vocês lembram-se? Já não é da minha altura Isso não é da minha altura Não, não é da minha altura também Tu és de 92? Tu não tens 40 Não Tens quantos anos? Eu estou de 94 Sou de 82 Ele é de 88 Casaco apenas da Duffy Porra, aquilo era um clássico Nem sei o que é Duffy Deve ver lá a tua Não, eu sei o que é Duffy Mas o casaco apenas da Duffy Não é uma referência para mim Para mim, dessa altura É tipo O'Neill Estão a ver? Também é Maui & Sons Fila batia naquela altura Para mim é O'Neill No Fear No Fear Rip Curl Rip Curl, sim Ah, saiu-te mesmo O meu inglês não é o único Atenção Sim, uma merda de Rip Curl Aqui também Algumas dificuldades Quicksilver Bilabong Sim, é Nick É Ribuk Bilabong E as pessoas dizem o Bilabong E as pessoas dizem o Pull&Bear Não diz nada Pull&Bear Claro Dizia Pull&Bear Dizia Pull&Bear Não dizias nada Sim, Pull&Bear E Berska Berska, claro Pull&Bear Ainda disse Disse há pouco tempo contigo Pull&Bear, acho Não sei Mas também já por humor, não é? Não, não, sei E era Pull&Bear Mas porquê que é Bear? Bear vem de quê? Urso É o quê? É o urso? É o urso É o urso O cara não é indignado É o que? É o quê? Vem do quê? Não é o quê? Ah, pois Bear também é o quê? Bear também é o quê? É o urso Eu gostei que o vendedor É o urso Ah, ok, também É o urso também Cambridge, onde é que vocês estão? Olha, para acaso era uma grande parceria Que tu fazias Já tivemos para fazer British, yeah Acho que era com o British Era com o British Essa fazia todo sentido Pois fazia Mas eu acho que é uma graça Porque os putos quando é isso Eu lembro-me que vão manadas assistir Um amigo meu Quando curtiu a primeira vez com uma mulher Foi tipo Ah, é todo ver E foram eles, tipo os dois E estavam tipo os líderes a proteger Ou seja, os líderes Tipo parem Podem vir à distância Os líderes viam a primeira camada de bocões Depois atrás estavam outros E eu estava lá atrás Tipo assim Ah, deixa eu ver Pá, lembro-me Eles não tinham isto Tipo, pá, não Tipo teatro Nunca tive isso Pá, isso é uma ideia desconfortável Mas isso mesmo é uma ideia desconfortável De repente iam as pessoas Todas para assistir ao primeiro beijo De uma pessoa Tu eras o que assistia Eu era o que assistia Com a Ana Pila Com o quê? Não ouvi isto ontem Com o Nugajo Eu era o primeiro gajo Estava lá atrás Foi sempre o Nugajo Mas pá, os putos Tipo, há 15 anos Estudos juntos a Não há boi da merda O que vocês pensam Eu às vezes passo por sítios Onde lembro de coisas Quando era puto Que é pensar Tipo, isto foi mesmo Noutra vez Isto era aceitável Tipo, fazer isto nesta altura Tipo, curtir-se na estação De Cascais De meia hora Até doer a mesma boca E vocês chegaram Não fazendo referência ao podcast Bate-pé Jogaram o jogo ou não? Eu não sabia o que era Podem-me explicar O que é o jogo bate-pé Então o jogo bate-pé É para beijar as pessoas No fundo Era a cena Mas como é que funcionava? Basicamente aquilo Tu tinhas números De 1 a 5 Estás a ver? Ou tu pedias a uma rapariga Ou a rapariga pedia-te a ti Imagina Eu estou a jogar contigo Tiago, que era o número 2 E depois o número 1 Era tipo um passou bem O número 2 era um abraço O número 3 era um beijinho O número 4 já era um linguado O número 5 era linguado com palpões E não sei o quê Valia quase tudo Menos tirados Era assim o jogo Muitos primeiros beijos Aconteceu assim Mas imagina E depois podias bater o pé Se não quisesse Se não quisesse batias o pé Então vai, Rui Eu quero o número 2 E tu respondias o quê? Era um passou bem Eu respondias sim Ou batias o pé A ti batias o pé Ah, e tu batias o pé E depois Ou respondias sim Ou batias o pé A pessoa não fazia nada Sim Sim, sai Mas como é que Sai do jogo Ah, ok Mas aquilo Não havia um vencedor Para chegar a um vencedor Ok Ah, certo Mas nós não jogávamos bem assim Nós fazíamos meio Era com passos Ou seja, também não podias dar os passos Todos que quiseres Até chegar àquela pessoa Não, isso é uma da licença Não, não, não Ah, mas nunca jogaste Mamã da licença Como te expliquei Mas que é que é que é do chinês Não é mamã da licença Não, também é mamã da licença Eu tinha sabido o condão Que era Eu chegava ao jogo Já ninguém me queria comer Pronto, já perdei-se a oportunidade Acabou Tiveste suado a correr Agora Caguei Traz aí esse bigode virgem Ainda por cima Bate-pé não era uma cena para nós Não era mesmo Mas o mamã da licença Não era para comer Pois não, pois não Não era nada Era só um jogo tipo Macaquinho do chinês Mamã da licença Alguém lá à frente Tens, sei lá Uma data de crianças cá atrás Sete Há carangueis Sete Há gigantes Está aí qual é a coisa Mas não está muito Sim, sim, sim Sei, sei, sei Mas não joguei Mas aí não era para comer ninguém O mata Estás a parte, Iago, também Qual? Mata O jogo do mata Claro O louco estava a ver, meu Jogo das escondidas Mas o que é que nós jogávamos? Então, de beijo Era verdade a consequência Pois é, pois é Verdade a consequência Que era tipo O pato-pé é uma geração Não quero te chamar velho, Rui Não, mas está ao ver Não, mas ela jogou É um dos meus irmãos mais velhos Não é geracional São ligeiramente mais velhos Do que tu Falarem disso E que se tem a idade da Magalera Falámos ontem com ela sobre isso Sobre o pato-pé Já, mas o verdade a consequência Deve ser transversal Eu acho que ainda hoje em dia Se chega ao verdade a consequência Sim, sim, sim Só para poder beijar, não é? Exato, completamente Giro Poder legislativo É o nome da rubrica Ok Poder legislativo Que é o nome da rubrica Em que eu vos pedi Para vocês trazerem Cada um o quê, Rui? Uma? Uma lei Lei Law Era mesmo Law Muito bem Quem é que começa? Quem quiser Did you bring a law? A little bit A medium law I don't know Aí, a caga, a caga O cérebro dá-lhe o tipo 27 nós Quando construí uma frase em inglês Let's go in Portuguese Então, a lei que eu trouxe Eu acho que é muito simples Claro É pena pesada Pesadíssima Para malta Quem ainda usa a expressão A expressão neste caso é a palavra Sextou O iolo Eu acho que o iolo já ficou lá atrás O iolo já está Não é? Acho que já está meio morto Já se fez o funeral Agora, o sextou Ainda há malta que diz sextou Se há malta que diz sextou Há malta que já foi para a frente Sabadou Sabadou Domingo eu não conheço Mas há sabadou E sextou há o agente que diz Sim, sim, sextou Mas o quê? Sexta-feira para o WhatsApp Sextou a família Sextou Quando é que é a noite hoje? Sim, sim, sim Que nojo Quando diz pena pesada é morte É pena de morte E a tortura Não é bem morte Mas também não é tortura É, tu vais chegar à noite sexta-feira E de repente passas ali pelo bairro E estão de cinco gás pendurados numa corda Olha, se disseram sextou Sim, sim, sim Sextou É que nojo Tem que ser pena pesada para esta coisa Sei lá, imagina do género É pá, olha, não podes ir sair durante um ano Já que eu acho que o sextou é muito para malta jovem Por exemplo, já que é muito para malta jovem Durante um mês não vais ao Urban Eolas Não podes beijar Ficas aqui de castigo Durante um ano Exatamente Mas isso aí o abrange de todas as pessoas portuguesas Que falam com coisas brasileiras Ok Tipo Malta que diz tipo E aí? Hoje vamos dar uma sentada Ai que nojo É, não é? Eu também juro Bancar-se-me um bocadinho Não vem? Ou tipo malta que diz Como é que é no outro dia que eu ouvi Era Tipo E aí? Vamos ir aí? Não, é um outro Ou Não, espera aí, espera aí Isso é outro nível A malta diz e vamos ir aí Como é que era Como é que era aquela Não, como é que era aquela Que nós usamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Isso diz sué Vamos que vamos Sim, sim, sim Prisão perpétua Sou ué fora Não és uma merda Vamos que vamos Mas não julgamos Sou tão diferentão Não julgamos Sou tão diferentão, não é? Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Epá, a mim também me faz muita confusão Você está Hoje em dia Como é que se chama? Tu tens um vídeo no YouTube Depois tens Não sei se Hashtags Sim, tipo não são as hashtags O título do vídeo É pá, pôr em Brasileiro Aquilo acaba Juro Acaba com a minha vida Youtubers repõem em Brasileiro, não é? Para aquilo ver se bate no vídeo Pá, sim Para ver se chega lá fora Isso acaba com a minha vida Sim, sim, sim E mesmo as perguntas Meio clickbait Que eu acho que ainda se faz Já está a morrer um bocadinho Mas acho que ainda se faz Sim, mas faz um bocadinho Pá, sim, bicoca-cola Morri Sério Bati na minha sogra Ela chorou Quase quando eu quero o título Mais clickbait Podíamos ser para este episódio Sim, depois mete as nossas carinhas Com a lágrima Como eles fazem, sabes? Relação em risco E é pá caras Mafalda matava pelo Rui Gosto Eu sou boa É bom em clickbait Pois é Mafalda matava pelo Rui E tu com uma faca assim A carinha Ela enxama Estou na foto E eu assim E o Rui assim Não, estou assim morto Assim com a linguinha de face E quando é que era a tua cara É assim Dead Matava por mim Olha, vou além Fiz, também concordas comigo Gostei da tua além Estamos juntos aqui Estou a gente contigo Muito bem Mas para ti é pior Estamos juntos Estamos juntos também morre Mas para ti é pior Iolo ou sextou? Iolo não conhece ninguém Iolo é de outra altura Iolo não conhece Mas essas pessoas é o quê? É pá, também Iolo Iolo, já Sim, sim É as pessoas dizem tipo Lolo É do jeito Ah, não digas isso Não digas isso, Iolo É isso É pá, Iolo Iolo sabem dizer Iolo 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 Iolo, caga nisso Vai por aí, na boa Sim Ainda é pior É pior Iolo Porque Iolo liga e diz Mas Iolo é como estávamos a dizer Já morreu, não é? Mas é que dizem suegue também É o meu género de pessoas Não, suegue também ficou em 2010 É, estás com um suegue? Pô, que nojo Estás com um suegue? Horrível Estás com um suegue Mas eu há um bocadinho julguei-te bem Dizeste top Mas é gozar Mas disseste Eu sabia lá É o princesa no áudio Ah, mas eu digo topa Ah, ele diz top Eu digo topa E não me disseste nada Tens que me dizer Já, mas guardei aqui Sim, mas eu digo Toda vez top de De gozo Mas já dizes Mas se bem que o top já deu meia volta Não deu nada Se me tivesses dito Tinha-te perguntado Vamos lá Eu disse top Vamos ao programa Topinho Top E faz top Top xuxa Top xuxa Eu tenho amigos que é tipo Bem, top xuxa Top xuxa Amigos dizem isto É sério E dizem em sério top xuxa Mas top xuxa é uma boa expressão É, é linda É linda Está ao nível de sexto Topada Malta que faz assim Top Olha, gostei da tua lei Está aqui Rui Até vou escrever aqui Rui Boa lei Boa lei Boa lei Aprovado Certo Mafalda Pão de interrupção Vamos ver Então vá Tenho aqui duas Porque eu gostei De nos outros episódios que vi Tu punhas boas hipóteses De cenas e de fiscais E fiscalizarem as cenas E aqui também vou incluir um fiscal Boa Nesta primeira lei Que é Não vou ser nada inclusiva nesta lei Que é só para homens Bom Que são homens que usam skinny jeans Mas tipo Nemos skinny skinny Estão a ver E há aquelas que prendem Pronto Deixa-se respirar as carras Com o Simões 2010 Aí Mulheres eu não me importo Este gajo conhece-me Sim, sim, usei Usei Pronto Mulheres eu não me importo Homens faz-me espécie Sim Como me faz espécie Havia um fiscal Que também lhe fazia espécie O senhor está com skinny jeans Ok Porque o senhor estava com skinny jeans O que é que tem que contar? Ok Na próxima semana não vai tirá-los Foi uma decisão E imaginei o quê? Porque isto veio um homem de skinny jeans Não vou por si é que me lembrei Tinha que tomar banho de skinny jeans Tudo Isso era bom E normalmente não tem meias Não é? Nunca tem meias Nunca tem meias Não pode ter Não cabe Os casos de skinny jeans Nunca tem meias Mas amigos Eu já usei Garanto Podemos é ter o pezinho Mas temos meias Normalmente são gordos Pelo contrário Não, não Eu usava skinny jeans Mas hoje em dia quem usa É aquela coxa de frango Assim deste tamanho Sim, sim Passando-se pelo centro comercial Com skinny jeans e meia Mas eu acho que ficava muito mais fixe assim Porque eu quando usava Parecia que tinha dois paus de sushi E as minhas peças são extremamente magrinhas Juro-se Tive as uis escuras E tiveste gangas batidas tipo desigual? Não, não Nunca tive Isso aí nunca tive Pronto Já entraste numa desigual? Nunca Nunca quer Nunca ter uma desigual Agora a desigual tem coisas giras até Tem? Já deu a volta a desigual Deu bem a volta Mas tem coisas engraçadas Vou lá ver? Vale a pena Não, não vale a pena Quer dizer, se calhar para o teu estilo Tu não és homem de padrão Não, tu não és homem de desigual Pronto, desigual tem que ter sempre um padrão Básicos Ele tem uma camisa da desigual? Sim Com peixe E bem? Com peixe? Muito gira Tenho que trazer para tu usares Traz-no então Pá, se vais para um live Funciona É Calça muito boa Top Calça branca skinny Com camisa de peixe da desigual Certo Mas skinny jeans já não Pá, depois eu usava skinny jeans Com uma bota Sabes aquelas botas? Pá, que não é o ruim pelo amor de Deus Grave, grave, muito grave Pronto, esta era a minha lei Rui 2011, era um pau de homem, é? Bem, espetacular Como é que eu não o encontrei em 2011? A ganda galho A outra lei Vocês têm que me habituar Vocês têm que me habituar Vocês têm que me Tenho que me ajudar São estas que saem gratuito Mas é um momento Tu não perdes dinheiro por estas É tipo ganda galho Toma, fica com estas Toma, agarra Se quiseres pega daí Senão saibas para a próxima lei Pronto A minha lei era Mas eu não pensei bem Numa consequência para estas pessoas Pensei numa mas que até era boa Para as pessoas O que eu não quero Ok Que era Quem julga influencers Está aqui a pessoa Opa Quem julga influencers Por não pagarem cenas Por não pagarem tipo férias Calma Uma cena fixe Não é não pagarem tipo um café É não pagarem tipo umas férias Nas Maldivas Pronto Quem julga E quem me diz mal Tipo eu Quem me julgar a mim Tipo quem me julgou no Twitter Em 2011 Quando eu fui ao Coachella à borla Pronto O que acontecia? Não tens punição Não tenho punição Porque a minha punição era Ok Então vocês têm Umas férias à borla E depois digam-me Se gostam ou não Não E vocês têm Vão tirar a prova É fixe ou não? Eu acho que é Como é que podia ser? Alguém dizia assim Então e esta uma fala caixa Está a ir à pala para as Maldivas As pessoas só vão à pala E não sei o que É ficavas proibido O que tu fazias Não era Ofrecias Umas férias Umas férias A ver se a pessoa ia E depois a pessoa A pessoa aceitava Depois quando estava aí Não ouvia um cair Ela morria Era isso Tinha que pagar no fim Não, não Pagar não Depois davas a possibilidade De decidir Queres pagar ou não Queres pagar Percebes? Foiste uma semana Para as Maldivas Olha agora Queres pagar ou não Queres pagar Foi x Ok Só tens de pôr uma foto No Instagram Sim Horas bem Porque provavas a pessoa Sim Que a pessoa também fazia Claro que fazias Então não ias às Maldivas À pala Ao meu amigo Eu tentei Ias algar Não ias Não punhas uma foto Em cima da Bananara Ao meu amigo A ver um morrito Fácil Cama de rede Cama de rede Cais que estão pagaram Toma Pode ir de desconto Toma Eu te repito Cheguinho 10 Estou a escrever as fotos todas Que puse Quando irei nas Maldivas Cama de rede Mas caso diferente Também vos posso perguntar aqui Vocês estão a mudar de casa Estão a casa nova Que é Eu acho Que devia ser proibido Pode ser aqui Sinto-se vai ser polémico Não faz mal Mas pode ser Não faz mal Não, proibido que é Eu não tenho nada contra Mas? Não, não tenho nada contra Muda flex Vão lá os homens das mudanças E estão lá E metem as molduras Muda flex Por acaso é bem parecido É mudex É mudex Eu fiz-te os stories Ana Pionta Vá, diz lá Beijinho-se Ana É porque fizeram uma coisa com a Ana Eles metem a moldura E embrulham E vai o sofá E está tudo bem E fazem tudo E não sei o que Agora Há aqui uma coisa As pessoas trazem Os cachicos Que vão lá à tua casa Acarretar com os móveis Não trabalham na muda flex Não são do marketing São pessoas que estão a receber 8 horas à hora E que estão lá Acarretar com os móveis E contrariados E chateados E chateados E portanto Eu acho que vai ser proibido Este Bruno é um maqueno Olha para mim Bruno Certo Porque isto é igual Estás me errado Estás uma pessoa Bem o Rui fala mesmo Sim, sim Ô Bruno Olha lá para aqui Bem que top Que braços É tão pobre ao mesmo tempo Que é mesmo querido Olha Sim, as pessoas Espetarem um telemóvel Ali em cima Eu também sou o contrário Espetarem o telefone Na cara do César Que está ali a transportar um sofá Devia ser ilegal Isso concordo contigo Mas acho que para tudo Imagina Ana Pinheiro agora Digo sem perdão Podia rezar com ela Estão os homens Com o sofá Assim Foda-se Caralho Na merda mesmo Acordaram às 5 da manhã Foram para o Armazém Vão para ali Ainda vão para a Bolor A seguir E depois ainda vão a Sintra E vão ao Algarve E estão assim E a Ana Márcio E o Márcio Caralho Olha para aqui Sorri Sorri Eu vou defender a Ana Vou defender a Ana A Ana não pediu para eles olharem A Ana filmou uma coisa Que eles já estavam a fazer De qualquer forma Tu estás a dizer Pergunta primeiro Olha posso-vos filmar Malta enquanto estão Ou não Eu não sou de filmar Agora vou fazer uma coisa ridícula Que é Eu preciso filmar isto Para a coisa Porque se tu vires de fora É ridículo tu estás A não fazer um caralho E estás assim E a filmar alguém Ah que estás vivo Eles são mesmo Pobres É tipo A pessoa Eu gostava de Ou então a lei era Os jazes das mudanças Eram obrigados A dizer o que estavam a pensar Naquele momento Ok Essa pode ser a lei Essa pode ser a lei Que era Olha então o giro Olha e se falas para a puta Que te pariu Mas eu acho que isso não se aplica Só com escenas Tipo de mudanças Obviamente Isso é tudo a partir do momento Que espetas com o telemóvel Na cara Sim Porque se chato te incomoda Há várias vezes do sushi Não sei o que Que todos assim Então Paulo É bom o sushi Como é que se faz Esse nigiri E está o gajo Tipo Pois Rui Unas É assim que se faz Claro Claro Pois Unas É assim que se faz É tipo Chato Essa parte Ou então estão os gajas Chegados já a pôr comigo Pera lá Não pode pôr outra vez Isso eu peço Isso eu peço Volte lá atrás Primeiro Eu estou no alife E digo tipo Espera aí que eu vou filmar Ok Espera aí que eu vou filmar Mas não pedes para fazer o processo Toda outra vez Não Às vezes eles já estão com as coisas Em cima de mim Então não quer dizer para aqui Como é que faz isso Há quantas vezes é que você é pobre É tipo pá Percebes É desagradável para as pessoas É desagradável É desagradável Porque eu imagino no nosso trabalho Que está ali uma pessoa a dizer É entrar um gajo na rádio Que é mais rico do que tu Não mas no nosso trabalho acontece isso Não mas é entrar uma pessoa na rádio Que pagou para tu fazes um serviço Não te pagou Tipo agora a tua empresa E dá tipo Então vá Mafalda O teu serviço Estás contariada não é O teu serviço agora É cantar na rádio E está assim Então vá Como é que se faz E estás tu ali a cantar Chato Chato Também gosto Olha não era a minha lei Mas fica Olha parabéns Isto porque não tinhas pensado em nenhuma lei Ah põe não A minha lei Há outros convidados A minha lei era punir pessoas que se atrasam Isso é bem médio É pá é que fica É uma mídia melou Tão mal Então fica na próxima episódio Tão mal Sabe o que é que nos atrasámos Foi a pensar nas rubricas para este podcast E bem Nós estivemos ali fora À espera O que é que vamos trazer para este podcast Foi isto E bem E bem Nada Porra Estás cansado de nós Estou cansado de mim Não Acham que foi giro? Hã? Acham que foi giro? Já acabou? Pode acabar assim Já acabou depois de duas horas e meia? Eu gostei bué Gostaste mesmo? Gostei Faz o acting com o Rui Diz-te que não gostaste E aí eu tenho bué da mensagem E aí eu não sou tão solicitada E eu nem uma Tenho só da minha mãe Não vê Diz-te também Sim Deixa ver Mamã como é que estás? O que é que eu tenho aqui? Deixa-me ver de mensagem Foi bué da giro Gostei bué Acho que temos bué aqui Mas acho que tipo É bué cansativo de estarmos os três Pode ser Tem que haver uma energia um bocadinho mais Mas estávamos todos com muita vontade De estar a falar muito hoje Não era? É pá É que eu não estava mesmo Eu até pensei assim Ainda bem que são os dois E vou deixá-los Mas depois chego aqui e não consigo Começo a acreditar nessa Nessa coisa dos sinais E dos mundos E não sei o que E tudo faz sentido Nada é coincidência Mensagem de um amigo meu Rui Exterminador 2 Forrado Exterminador 2? Fica arrepiado Vá lá Vou ver Vou ver contigo Manda as mensagens E vais lá a casa ver Combinado Mas tens que Calma Em vez de jogar em pábal Vou ver lá a casa Não é mamas com o 2 E arrancas Ah não Tens foi os outros Vais levar com o 1 Vais levar com o 2 E vais levar até o 6 Está bem? Ficas lá Sim Pá tens direto a amendoins A snacks E não sei o quê Oba boa Top Top Tipo coisas Que nos ofertam Boa Pá assim umas barrinhas Pipoca E gravamos um podcast E gravamos exatamente Começamos Sendo proteína Muito bem pá É pá desculpa lá Por este tempo todo Não pá o prazer é todo meu Desculpa lá Agora tenho só que agradecer Os patrocinadores Pode ser? Claro à vontade Agradecer à Mosh Pelo estúdio E à Solverde O que seria Nós agora dizíamos assim Pá Marques não Desculpa lá Pá Marques 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 Isso eu não faço Tu agradeceres à Mosh Pelo estúdio E à Solverde Pelo patrocinio Não contes comigo Até dizias Not on my watcher With me here Not With me here Not Portanto Mosh e Solverde Onde é que estão os links? Na descrição Com o quê? Informação relevante De quem? Das marcas Muito bem Muito bem Anda teatro Anda teatro Obrigada Top Xuxa